Música Alegrate, ó cheia de graça Maria, a Santíssima Mãe de Deus, sempre virgem, é a obra-prima da missão do Filho e do Espírito na plenitude do tempo. Pela primeira vez no desígnio da salvação e porque o seu Espírito a preparou, o Pai encontra a morada na qual o seu Filho e o seu Espírito podem habitar entre os homens. É neste sentido que a tradição da Igreja muitas vezes lê, em relação a Maria, os mais belos textos sobre a sabedoria. Maria é cantada e apresentada na liturgia como o trono da sabedoria. Nela começam a manifestar-se as maravilhas de Deus que o Espírito vai realizar em Cristo e na Igreja. O Espírito Santo preparou Maria pela sua graça. Ela foi, por pura graça, concebida sem pecado, como a mais humilde das criaturas, a mais capaz de acolher o dom inefável do onipotente. É a justo título que o anjo Gabriel a saúda como filha de Sião, ave, alegra-te. É a ação de graças de todo o povo de Deus e, portanto, da Igreja, que ela faz subir até ao Pai, no Espírito Santo, com o seu cântico, quando já portadora em si, do Filho Eterno. Em Maria, o Espírito Santo realiza o desígnio benevolente do Pai. É pelo Espírito Santo que a Virgem concebe e dá à luz o Filho de Deus. A sua virgindade torna-se fecundidade única pelo poder do Espírito e da fé. Em Maria, o Espírito Santo manifesta ao Filho do Pai feito o Filho da Virgem. Ela é a sassa ardente da teofania definitiva, cheia do Espírito Santo. Mostra o verbo na humildade da sua carne. E é aos pobres e às primícias das nações que ela o dá a conhecer. Finalmente, por Maria, o Espírito começa a pôr em comunhão com Cristo os homens, que são objeto do amor benevolente de Deus. E os humildes são sempre os primeiros a recebê-lo. Os pastores, os magos, Simeão e Ana, os esposos de Caná e os primeiros discípulos. No termo desta missão do Espírito, Maria torna-se a mulher, a nova Eva, mãe dos vivos, mãe do Cristo total. É como tal que ela está presente com os doze, num só coração, assíduos na oração, no alvorecer dos últimos tempos, que o Espírito vai inaugurar na manhã do Pentecostes, com a manifestação da Igreja.